Alô Santana, alô você, todo mundo comprando barato na Casa Betel, é nesta quinta-feira, mega promoção é pra você, é pra você, esquenta Black Clider, Casa Betel, você vai comprar móveis, eletrodomésticos, celulares e smartphones na promoção, alô Dona Maria, alô seu Gilmão, vem pra melhor, vem pra Betel, vem pra Betel, alô Santana, é nesta quinta-feira, a mega promoção, esquenta Black Clider na Casa Betel, toda loja na promoção, mas atenção, chegue primeiro, chegue cedo, alô Santana, alô você.